Oi meus amados, a paz do Senhor! Estou aqui mostrando a vocês que meu esposo está ajeitando essa parte aqui, da parte do banheiro lá de fora, né? E como eu mostrei a vocês nos vídeos anteriores, que ele teve que tirar, né? E chá que expô, e agora ele está para embossar, né? Com a empelhadeira, né? Que fala para fazer aquele alisamento, tá? Aí depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Aí ele aí, fazendo o trabalho aí, meu esposo, dando uma ajeitada ali, aí depois eu mostro para vocês como é que ficou, tá bom? Olha como é que está ficando! Olha, gente, como é que ficou aí, ó! Olha o resultado, né? Tá ficando bom, né? Aí agora, ele está fazendo a massa para fazer aqui, essa partezinha aqui, tá bom? Aqui, gente, a parte que ele fez, tá vendo? Ele queria ter feito bem melhor, só que a gente não tem os materiais direitos, sabe? As ferramentas, aí ele queria fazer bem melhor do que está aí, gente! Mas pelo que estava, está ótimo, maravilhoso! Porque a parede estava rachada, né? Ele deu um jeitinho, e aí deu certo! Graças a Deus, né? E é isso aí! Então, gente, eu vim aqui rapidamente mostrar a vocês Pronto, essa parte aqui já foi terminada, ó! O restante do cercado, né? Que eu mostrei a vocês Que aquela parte ali já foi feita, tá? E aqui, olha aqui, gente, ó! Como ficou bem... Bem cercado, tá vendo? Fizeram um bom trabalho, ó! Tá vendo? Até ali é vocês! E aí, ó! Aí aqui, ficou meio aberto para que vai fechar também Já está aqui pronto aqui, ó! Para poder fechar aqui, essa parte aqui, tá vendo? Aí, ó! Até aqui! Até ali, gente! Tá vendo? E é isso aí! Glória a Deus! E essa galinha aqui E esse galo É dos meus pais Ó, que lindo, tá vendo? E é isso aí, gente! Então, o vídeo por hoje é esse Tá? Para não esticar muito E agradeço a todos vocês Continue assistindo, gente! Assista o vídeo todo Eu sei que agora O meus vídeos agora está com anúncio Mas breve o de vocês também vão estar E vocês vão querer que a gente assista os seus vídeos Então É dando e recebendo, né, gente? Então é isso aí Que Deus e Cristo nos abençoe E fique na paz Do Senhor Aleluia! Tchau!